E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA 5 e hoje galera A gente vai fazer aquela missão que o Michael pega a esposa dele com um cara na cama, né, traição, yeah, traição E ele comete a besteira de destruir a casa do Madrazo, então com isso ele é obrigado a voltar aí pro mundo do crime, né Então o que a gente vai tentar fazer hoje aqui galera, vamos tentar impedir, vamos tentar salvar aí a casa do Madrazo Ah moleque, bom, se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai proporcionar momentos bem engraçados aí, tenho certeza disso Então, o jogo tá de noite aqui, peraí, deixa eu mudar essa parada aqui, muito bem, é aqui ó, que fica a casa do Madrazo Já vamos fazer uma modificação aqui, se liga, tá aqui o carro do safado, pegou a mulher zona do Michael E aqui, o que a gente pode ver aqui, ó, aqui ainda não tem nada Deixa eu ver aqui, ó, a gente vai entrar na casa do Madrazo, hein Ver se a gente acha ele aqui, porque ele já mexe nele Bom, por enquanto não tem ninguém aqui ainda Vamos, vamos, vamos voltar lá a cena Dar continuidade aqui à missão Ó, ele tá lá em cima, hein, tá lá em cima Ó Olha aqui, olha aqui Safado, ó o safado, o tenista Onde você vai, onde você vai, rapaz Onde você vai, onde você vai Ih, cuzão, olha aí, olha aí Vamos ver o que a gente pode fazer com ele aqui Peraí Vamos zoar o cara, né, mano, porra Vai lá e zoa a mulher do... Ó, ó, se liga, fiado Peraí, uma dancinha Essa aqui é a minha bandeira, não tem jeito Ó, dá pra gente pegar ele também E trazer ele pra cá, ó Se liga Tá aí, Michael, ó Já daria pra resolver o problema aqui, ó, né Na missão do jogo, ele tá ali em cima O Michael faz uma besteira E... Destrói essa casa aqui Mas a gente já colocou o... O fila da puta aqui, ó Se liga Dançando que nem o... Que nem uma bichona, meu Vamos colocar aqui uma porrada de container Antes que o Michael faça a cargada A gente vai tentar Fazer com que a casa Seja salva Então É só a gente colocar aqui os containers Beleza, vamos tentar agora com os containers Pra ver se vai funcionar Se vai acontecer alguma coisa Peraí Aí Vamos ver, vamos ver, vamos ver Arrumbado Que pena que não dá pra mexer na cena aqui, ó Não dá pra mexer nessa cena Oh, a casa tá cheia de container, velho Que isso, que isso, que isso Ah, ó Aqui é a mulher do madraza essa aí Pra ligar pra ele, hein Beleza, vamos lá Vai lá, vai lá Beleza, ó Aqui já dá pra gente controlar, ó Galera, ó Aqui já dá pra gente controlar Cadê ele? Olha ele aqui, ó Nossa, ele tá em cima do container Ó, esse aqui é um bom sinal, hein Eu achei que ele ia tá bugado por dentro Mas ele tá em cima do container aqui, ó Beleza, vamos fazer o teste aqui Fazer o teste aqui Ó Vamos ver, vamos ver Eita, eita Ó, ó Não 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 Não, cara Os container não conseguiu segurar a casa, mano Não, mano Os containers não conseguiu Não conseguiu impedir da casa Da casa ser destruída, cara Olha isso Mexer, tá levando Ó, madraza Cadê ela, cadê ela, cadê ela, cadê ela Cadê ela, cadê ela Caraca, olha a destruição, galera Cadê ela, cadê ela Cadê ela, cadê ela Bom, pessoal Dessa forma não foi possível Impedir que a casa do madrazo Fosse salva Então, o que que a gente vai fazer Negócio é o seguinte A gente vai tentar Depois que ele tiver ali Ganchado na casa A gente vai tentar Colocar o Michael Em outro lugar Eu queria achar ela, cara Queria achar ela, mas Quem tá chegando aqui? Será que é ele? Não, não é ele Vamos tentar, galera Quem tá aqui na frente? Deixa eu ver aqui Se não tem alguém aqui na frente Na garagem não tem nada Dentro também não Então, o negócio é o seguinte Vamos tentar Vamos tentar Tirar o Michael Da cena, então Vamos tentar colocar o Michael Em outro lugar É... Pra não acontecer isso aqui Pra tentar tirar ele da cena Pra ver se a gente consegue Impedir que ele Destrua aí A casa do madrazo Bom, como vocês viram Os containers não foi possível Então, o que que a gente vai fazer aqui, galera? Eu vou tentar Deixa o Michael enganchar ali O carro Ó, deixa ele enganchar aqui Beleza Vai colocar o cabo de aço lá Beleza, galera Vamos tirar o Michael Da cena aqui Vai, sobe aí Entra nesse carro aí Ó da mãe Beleza, ó Aqui Pera aí Pera aí Eu vou ter que deixar Ele vai ter que entrar no carro primeiro Vamos lá, Michael Vamos sair disso daí Vamos parar de De confusão Aê, moleque Se liga Olha pra hoje A gente vai levar Caralho Nossa, maluco Vai dar merda Vai dar merda Já tô vendo Vamos sair da Vamos tentar salvar a casa Do madraso aqui É, mano Ó Levar ele lá pro aeroporto Vem, 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 vem Eu tô achando Que esse cabo de aço Vai puxar o carro Com tudo, maluco Espero que não Espero que não Eu tô sem mapa ali Eu nem sei se eu tô Próximo do aeroporto aqui Deixa eu ver Deixa eu ver É pra cá, eu acho, né Acho que é aqui, né É, aqui Bom Estamos aqui Indo pro aeroporto Yeah Quero ver, moleque Quero ver Beleza Ó Vou colocar o carro dele aqui Caso Caraca Tá sambando demais Nossa Não, cara O carro voltou Isso mesmo Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo aqui Tentando mudar As situações das missões Se quiser sugerir alguma Aí vai Nos comentários Que esse aqui, malado Pronto Pode ser, né Um momento bem engraçado Então se gostou, já sabe Clica no gostei Atenção dos favoritos Se inscreve no canal Obrigado, galera Por assistir Até a próxima E Fui